Fala galera, eu sou o Romulo E eu sou a Gabi E a gente é da Expedição Estrada Bonita Se você não viu os vídeos anteriores Você pode acompanhar lá a nossa viagem até agora A gente tá em Paraty E hoje a gente vai mostrar um pouco da cidade aqui pra vocês A gente tá nessa ponte Acho que é no outro lado do rio aqui de Paraty Tem bastante restaurante E tô com essa roupa que eu não tenho mais limpa Mas a gente tá arrumadinho hoje É, a gente saiu arrumado porque o centro de Paraty aqui ele é bem arrumado Mas haja chinelo pra usar aí É mesmo Depois eu vou mostrar pra vocês lá como é que é as pedras e tal Bora lá, atravessar a ponte agora Ah, uma ideia Pra quem tá vindo pra cá Essa ponte dá bem no centrinho lá E aqui tem muito lugar pra estacionar Desse lado do rio Aqui tem um estacionamento rotativo Sempre tem vaga Sempre que a gente passou tinha vaga E é bem bom passar aqui Ó galera, logo quando você sai da ponte A ponte ficou aqui ó Aí você já sai E aqui fica o Largo do Rosário O Largo do Rosário é onde fica a igreja de Nossa Senhora do Rosário Dos homens pretos Olha como é que ela é Em cima tá crescendo bastante mato nela Mas como o Chará me contou Até pra mexer nesses matos aí Chará lá de ouro preto que a gente ficou no Campo e ele me contou que até pra mexer nesses matos Tem que ter autorização do IPHAN e tal Então não é uma coisa muito fácil de restaurar Essa é a parte lateral dela Ela parece que Essa parte é feita daquela cantaria também Ou pelo menos de outro material Mas é similar às igrejas do Aleijadinho Na verdade Paraty iniciou a construção em outro lugar Então perto do Morro do Forte Onde teria se iniciado a construção da cidade Por causa que não era uma região muito boa Era uma região meio montanhosa Eles acabaram Tavam tendo uma tentativa de trazer a cidade pra cá E uma senhora que era aqui da região Bem beata Doou esse terreno entre esse rio e o outro Pra construção dessa igreja E pra que se começasse a fazer realmente a vila de Paraty nessa região E ela teve muito problema Essa igreja Ela demorou demais pra ser concluída Porque ela tinha problemas financeiros e tal Demorou quase um século pra ser construída E ela só foi terminada por causa de outra senhora aqui da região Que ajudou ela Ajudou a igreja a ser construída Inclusive o imperador Dom Pedro deu o nome dessa Deu o título pra essa senhora De dona do passo Alguma coisa assim E uma coisa Uma curiosidade na verdade Sobre a igreja Que ela tem as duas colunas lá em cima Que são inacabadas E essas duas colunas ficaram inacabadas Porque quando eles começaram a subir a coluna Eles viram que essa parte da frente começou a tombar Então eles ficaram com medo Acharam que era perigoso E pararam por ali as torres Então por isso que a igreja não tem aquelas duas torres Geralmente elas tem né A do meio e duas torres em volta Com relógio Mas a gente já não tem por causa disso Eles ficaram com medo Porque ela começou a afundar Por causa que o terreno era irregular né Quando a gente passou A gente achava que era um prédio público Tipo uma prefeitura Alguma coisa assim Mas não Ela não tem bem a igreja né É não tem a igreja É de uma casa Aqui é a vista bem da frente E aqui fica a praça principal É onde fica essa igreja Galera a gente tem um pouco de sorte com o sino eu acho Toda vez que a gente chega no lugar É uma igreja tá com o sino Para parou Engraçado Tocou esse todo E depois esse E também as igrejas aqui de Paraty Elas eram frequentadas E eram divididas pela população Pela condição financeira Classe social Ou até cor de pele E aqui nessa igreja do centro né Da Nossa Senhora dos Remédios Ela era frequentada apenas pela elite Pela elite né Pelas pessoas populares aqui Da cidade E Meio claramente Somente pelas pessoas brancas Da época né Galera Aqui São as ruas de Paraty Aquela maré enche sempre Quer dizer Agora nem mais tanto assim Por causa que Tá mais tranquilo Mas ela é feita toda inclinada Então ela é feita Nesse sentido assim Pra que A água se acumule Nesse meio E as pessoas conseguem Caminhar nesse lado É um pouco mais elevado Bem no canto Assim Para as pessoas poderem ser abrigado Dos alagamentos E tem algum significado maçônico também Nisso aqui A gente vai tentar procurar um Uma Uma casa simbológica maçônica Pra poder contar essa história melhor pra vocês Então Essa é a igreja da Nossa Senhora das Dores E é uma igreja que foi construída Pelas mulheres brancas De Cláudio Cialto Aqui da época né E fez essa igreja Porque elas não queriam estar na mesma igreja Que tivesse a presença de negros Então Uma história bem triste Até Mas chama atenção Porque é a única igreja Que fica de frente pro mar Então É uma igreja De um ponto bem estratégico E ainda tem Tem missos aqui Hoje Ainda tem o que? Ainda hoje em dia Ainda tem missos Ah Essa aqui é a parte do lado dela Ela parece que tá bem velhinha Olha Essa é a frente Deixa eu filmar aqui melhor Pra vocês verem Olha Ela só tem uma torre né Nossa Que legal Aí em cima tem o galo Então Essa aqui é a igreja Da Nossa Senhora do Rosário Dos Homens Pretos Que como eu disse As igrejas Como o pessoal frequentava Dependia da classe social E da popularidade Então eles fizeram Essa igreja aqui Que é onde frequentava Os homens negros E também tem mais uma igreja Pra frente Que é onde frequentava Os homens pardos Mas o nosso sentimento Vai conseguir chegar aí hoje Mas essa aqui É uma das principais Também fica bem No centro Do centro histórico Aqui Falei bem Ela tá aberta Vou tentar ver Se a gente consegue Pelo menos Mostrar um pouquinho Não sei se deu pra ver Muito bem aí Tá tendo uma Tipo uma Treinamento Não Ensaio Ensaio de coral Ali dentro Estão todos uniformizados É isso E olha como essa rua É bonita Também Olha essa rua Galera Como é bonita E olha aqui Tá tendo uma Musiquinha ao vivo Lá no fundo É um mar Né É Lá no fundo É igual Aquela outra rua Lá onde é pra igreja Que também vai pro mar Galera A gente parou numa casa Aqui Foi conseguir mostrar Pra vocês Contar um pouco Sobre uma das histórias Que tem em Paraty Então Paraty Ela foi uma cidade Que foi ocupada Por maçons No início dos anos De 1700 1710 Aqui a gente consegue Perceber na casa Que a soma Das partes É o todo Então Você consegue perceber Que esse espaço Que tem entre essas duas janelas É a metade desse espaço E esse é um princípio Da lei de Pitágoras Então É A soma das partes Ou seja A mais B Igual a C A soma das partes É o que faz o todo E isso é o princípio Auro do retângulo De Pitágoras Que é o princípio Da maçonaria É Tem outra ideia também E Pitágoras Pra quem vai lembrar É aquela fórmula Que a gente usa Pra calcular um triângulo A Como se fosse A área do triângulo Então Como o símbolo Da maçonaria É o triângulo Eles também usam Pitágoras na casa É Nas plantas Das casas Se a gente vê Ela é toda feita Na proporção De 1 Por 33 Por 33 Então o número Áureo da maçonaria É o 33 E por isso que as plantas Eram feitas Nessa proporção Aqui em Paraty Tem 33 Quarteirões E na época E na época Para cada quarteirão Eles designavam Um inspetor De quarteirão Então aqui em Paraty Nessa época Tinham 33 Inspetores De quarteirão Tem outras coisas Que a gente vai mostrar Também A gente pretende No casar No casarão Eles dizem que não É isso E a mais aceita É que essas pedras Eram usadas De lastro Nos navios Que vinham de Portugal Então o navio Que vinha de Portugal Para buscar ouro aqui Ele trazia um peso No fundo do navio Porque o navio Ele tem que ter esse peso Para não virar Para nenhum lado Para ele fazer Tipo um jogo No navio embaixo E eram trazido Essas pedras Para cá Porque logicamente É um objeto Muito pesado E quando chegava aqui Não tinha o que fazer Porque quando elas chegavam Aqui eles descarregavam Essas pedras E usavam ouro Como lastro Porque ouro também É um metal muito pesado Então era o ouro Usado nesse caso E as pedras Ficavam aqui Sem ter o que fazer E eles começaram A usar ela Para fazer as ruas Então essa é A história mais aceita De que todas as pedras Daqui São de Portugal E vieram no fundo Dos navios Isso é porque Na região aqui Em Paraty mesmo Não encontra muita pedra Claro Lá na praia Que a gente foi Em Trindade e tal Tem bastante Mas aqui em Paraty Mesmo não encontra Por isso que É esse motivo De usar essas pedras aqui Galera A gente veio Numa Uma rua Que veio Numa casa E chama Sobrada Dos abacaxis Olha Não vai dar para ver Lá em cima Mas ela tem uns abacaxis Bem aqui É uma pena Agora é noite Não vai dar para ver Ela é uma casa Muito famosa Por ser de um grande Aristocrata da região Outro detalhe Em Paraty Uma coisa que eu esqueci De falar É que o primeiro Padroeiro da cidade Foi o São Roque E o São Roque Ele era um santo Meio esotérico Assim Meio misterioso Místico Porque ele foi um santo Que Tentou Que Tentou não Que fez o caminho De Santiago Compostela Então ele tinha Toda aquela coisa De misticismo E tal E isso Combinava muito Com a maçonaria Por isso que eles Escolheram ele Como padroeiro da cidade E é isso Galera Eu acho que aqui Vai dar para ver Bem melhor Aqui tem uma pousada E tem bem aqueles Traços que a gente Falou Eu não sei se vai Dar para ver Os abacaxis Certinho Mas eles estão Bem aqui Mas se não der Mesmo assim A gente vai colocar Fotos para vocês Verem E essas figuras Geométricas aqui E desse lado Ali na outra Também tem São as que Identificavam Quando a pessoa Tinha um alto grau Maçônico Então esse foi o vídeo Para aqui Espero que vocês Tenham gostado Isso Comenta aqui embaixo O que você achou Se você quer vir para cá Eu já vejo Se falta algum lugar Para a gente visitar Isso aí Siga no Instagram Isso aí Comenta aí Se inscreva no canal E manda esse vídeo Para a galera do WhatsApp Que você tem Para ajudar a gente A fortalecer Nosso canal E até a próxima Até a próxima E até a próxima